E o São Paulo Futebol Clube vai aparecer daqui a pouquinho, enquanto você confere o Corinthians, Ronaldo, Giba, Marcelo, Dinei, Jacenir, Márcio, Somano, Neto, Fabinho, Tupanzinho e Mauro, técnico, Nelsinho. E você, Otávio Muniz? Boa tarde, Luciano, boa tarde, meus amigos da Rede Bandeirantes, esperando o São Paulo. O time está confirmado pelo técnico Tele Santana, com 7, 1, Cafu, 2, Antônio Carlos, 3, Ivan, 4 e Leonardo, meia dúzia, Flávio, 5, Bernardo, 8 e Raí, 10, Mário Tilico, 7, Eliel, 9 e Elivelton, 11, o mesmo time da última quinta-feira. O juiz do jogo será Edmundo Lima Filho, auxiliado na bandeira de número 1 por Marcos Fábio Spironelli, e na bandeira número 2 por Sérgio Fernandes, o trigo do apito, todinho constituído por árbitro e bandeiras paulistas, que foi contestado, inclusive, pelo pessoal do São Paulo. É o árbitro Edmundo Lima Filho. Bom, e lá em cima nós estamos com o Olivério Júnior, no helicóptero da Pirelli. Olivério, qual é a visão que você tem aí de cima, Olivério? A panorâmica muito bonita, o colorido do estádio do Morumbi, como você descrevia mesmo, o torcedor do Corinthians é três vezes maior em relação ao torcedor do São Paulo, a parte tomada por torcedores do Corinthians. Nessas imagens com o comandante Paulo, tem uma surpresinha para você. Ele vai fechar na cabine da Rede Bandeirantes, para que você, com toda a emoção, possa transmitir esta final do Campeonato Brasileiro de Futebol, com o São Paulo e Corinthians, Luciano. Boa sorte e vamos com a voz da emoção. Para três quartas partes do estádio, lá vem o Corinthians. E o jogo neto. O São Paulo surgiu do outro lado, o São Paulo surgiu do outro lado. Sem dúvida. Eu acho que é um momento decisivo. O Corinthians está tranquilo, está bem confiante. Esperamos que as determinações, o posicionamento da equipe do Corinthians consiga fazer com que o Corinthians ganhe mais esse título. Vai para cima ou espera o São Paulo? Não, vamos jogar. Não podemos ficar atrás, não. Vamos jogar. Vai para cima, Nelzinho, com o Corinthians. As imagens são claríssimas, as imagens dizem mais do que tudo. É uma festa envolvendo mais de 100 mil pessoas aqui no Morumbi. Por enquanto, só festa realmente. São Paulo Futebol Clube vai ficar à direita do seu vídeo nos primeiros 45 minutos. Coríntios, Corinthians à esquerda, 17 horas pontualmente em São Paulo. Temperatura de 24 graus. Céu azul, azul, azul. Vamos lá, o árbitro está ali, o Edmundo Lima Filho. O São Paulo joga só pela vitória. Só a vitória interessa, nada mais vencer ou vencer. O Corinthians vai tentar o seu primeiro título brasileiro. Sai aqui o São Paulo. E já vai para o ataque. Está aí o Bernardo. E a primeira falta do jogo, marcada em cima de Bernardo, do time do São Paulo. E o árbitro já chama ali o Wilson Mano, já que é calma do Wilson Mano. São os primeiros instantes da partida aqui no Morumbi. A bem da verdade, 17 segundos. Vai o São Paulo em direção à grande área do Corinthians. São Paulo sai com um autêntico toureiro, hein? Ou mais o touro. Está mais para o touro. Vamos ver. Olha o lançamento do Leonardo. Na boca do gol, o Ronaldo já subiu. Olha o ponteiro ali alto. Sassalicou, Sassalicou, levou. O auxílio do Tupanzinho. Pode sair um cartãozinho da Atena. Aliás, o Tupan merecia porque foi uma jogada ríspida do camisa 9 do Corinthians, que já foi ameaçado pelo juiz do jogo por se postar próximo à cobrança de falta. Leonardo para cobrar para o São Paulo, Luciano. É interessante que a torcida do Corinthians está muito calada. Está sentindo que o perigo ronda a meta do Ronaldo, hein? E dá para sentir bem porque toma quase que todo mundo. Olha o toque de cabeça com liberdade para fora. Bandeirantes, o canal do esporte. O Tupanzinho não dá um tempo para o Flávio. O Flávio foi obrigado a fazer uma grande jogada individual. Excelente, excelente, é derrubado. O lance maravilhoso de Flávio para o time do São Paulo, reveja. Foi enfileirando e depois o Wilson Mano resolveu acabar ali. Bate bem dali. Olha a chance, Ronaldo no canto esquerdo. Uma bomba para fora, Ivan! Ninguém acertou e Ivan quase acertou o gol da Atena. Quem quase acertou é quem quase deveria acertar. O Antônio Carlos se mete sem bola, vai embora a Tilico. Ganhou espaço, saiu da falta. Olha o Bernardo, olha o Bernardo, olha só a Tilico. De novo o Bernardo. Ronaldo, o Corinthians está num sufoco danado, danado da Atena. Que a pressão era esperada, isso absolutamente era. Mas não desse jeito. A zaga do Coringão parece desarvorada e nervosa. Neto está aqui pela meia direita. Cafu na bola, na bola o Cafu. Nossa, ganhou a moral. Vai embora Cafu. Tilico. Tilico, Cafu, dois contra um. Levou Tilico, olha a chance do São Paulo, na boca do gol. Passa a Giba! Até quando? Até quando resiste o Corinthians da Atena? Eu sinceramente não sei. O Nelsinho está simplesmente desesperado no banco de reservas. E valeu o puxão de orelha do Tele Santana que pediu a Morigarra. Isso não faltam ao São Paulo nesse jogo. Mário Sérgio, como é que acerta ali atrás, Mário? São Paulo é melhor, sem dúvida alguma. O joalhês observa. Vai você, Luciano. Olha o Neto, olha o Neto. Vai embora Neto. Na meia direita, está querendo a falta. Está querendo a falta que não houve. Olha o Zete aí. 22 e 19 para você conferir. Neste primeiro tempo no Monombi, zero para o São Paulo, zero para o Corinthians. Barreira do São Paulo, do lado direito do Zete. Tiro de meta. Wilson Mano, bateu para o gol! Na rede, pelo lado de fora, veja só. Todo mundo espera um tiro longo do Neto. Olha o lançamento, aparece aí, afasta a zaga, chega o típio do Corinthians. Bernardo. Raí. Olha o Bernardo. Ele ia embora, hein? Ia embora num toque de calcanhar do Raí, que deixou o Bernardo de frente para o Lens. Reveja, reveja, reveja. Vamos ver quem vai cobrar. Pode ser agora o Raí. O Ivan está por ali. O Ivan já bateu uma falta com perigo ao Raí. Uma boa, uma, Ronaldo. E olha que o artilheiro Mondinho estava lá presente, hein, Datena? Mas na verdade o Ronaldo está numa boa fase. A bola acabou quicando no gravado. O Ronaldo fez uma ótima defesa. Tranquilo, pela segurança, uma boa defesa. E as antenas Santa Rita sempre conosco, procurando trazer a melhor imagem e emitindo a melhor imagem. Vai estar conosco no projeto de Miami e na Copa Pelé. O time do Corinthians fez faltas muito piores e o Hapto não fez nada. Agora o Flávio realmente não está adotando o mesmo critério. Vai lá. E o Neto cobrou rápido. O Tupanzinho, olha do lado esquerdo. O Tupan bateu para fora. Mário Tilico, Mário Tilico. Falta. Favorece o time do São Paulo. Bandeirantes, o canal do esporte. Cerveja de qualidade. Você pede pelo nome. Antártica. Antártica, melhor cerveja do Brasil. Se aquela declaração do Telê Santana realmente funcionou, parece que sim. Porque os jogadores de São Paulo estão divididos todas e querem jogo. Impressionante a raça do time do São Paulo. O próprio Raí, que é um jogador mais frio, mais tranquilo. Tilico do lado direito. O time do São Paulo está indo, está indo. Pode até não estar indo pelos caminhos certos. Mas está lá. Olha o cruzamento para a boca do gol. Bem colocado na tela esquerda do Corinthians Jacenia. Vai apitar o encerramento do primeiro tempo. Termina. Bom, vai começar o segundo tempo aqui no Murumbi. São Paulo sem alteração. Corinthians também. São Paulo precisa do gol. O Corinthians, o empate já lhe dá o título de campeão brasileiro de 1990. Título inédito. Em toda a história, gloriosa história, diga-se de passagem, do alvo negro de Parque São Jorge. São Paulo já conquistou títulos. E esse também está na sua casa, procurando, buscando com muita determinação. Elial. Wilson Mano. Está saindo da marcação. Evitou o carrinho ali, Wilson Mano. Mauro. Elialton. Jiba passou pé, falta. Bandeirantes, o canal do esporte. Camisas pênalti. Confortáveis por dentro, bonitas por fora. Vista esta camisa. Agora a cobrança para o time do tricolor do Murumbi. Zero para o São Paulo. Zero para o Corinthians. Sozinho ali, Bernardo. De novo, Leonardo. Outro chuveirinho. É um perigo danado. Sobe bem o quarto zagueiro, Guinei. E dá de novo o Leonardo, rapaz. Tupã. Vamos ver se o Mauro pega aqui. Não pegou. O Corinthians tem que reagir no jogo urgentemente. O São Paulo começa a apertar perigosamente. Na pressão pode conseguir o seu gol. Mas eu acho que o Corinthians se prendeu um pouquinho a bola através do Neto. E aí, ó. Olha o Ivan. Olha o Ivan que fez Tupãzinho. Neto fecha o Corinthians. Escapou a bola do pé do Neto. Escapou. Escapou. Ele deu falta. Lógico. Luciano, uma informação para você. Já que o jogo está bastante duro. Se o Edmundo Lima Filho esboçar e colocar a mão no bolso esquerdo, é lá que está o cartão vermelho, viu? Está aí. Precisa ver o bolso do homem agora. Quando eu ver uma falta mais dura. Escapou. Boa bola enfiada. Ronaldo. Atento, atento. É um goleiro atento, esperto. Mas é interessante. Os amigos da Datafolha devem estar fazendo a estatística. Mas o São Paulo só chega por via aérea, viu, amigo? O Zico tem razão. Neto. Tupã. O Fabinho está lá como comandante. Agora já está mais pela ponta. Vamos ver o Fabinho. Bom lance do Fabinho. Bom lance do Fabinho. Tupãzinho. O Fabinho fechou. Grande. Entre as pernas. O Fabinho. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Desencabulou o Corinthians do Morumbi. Fabinho Tupãzinho numa jogada sensacional. Tupã. Tupã. Título brasileiro perto, perto, perto do Corinthians da Atena. É aquele velho detalhe, Luciano. Quem não faz, acaba tomando. Numa jogada inesperada. Bom toque de bola. A bola sobrou espirrada para Tupã. Que não teve outra alternativa em fazer aquele que talvez seja o gol do título para o Corinthians do Morumbi. Tupãzinho. Na marca dos nove minutos do segundo tempo, nove. Corinthians. Corinthians. Tupãzinho. Tupãzinho. Mas o lance que ele colocou a bola entre as pernas. Um lance fantástico do Tupã. Eu queria ouvir o Zico. Zico. É aquilo que o Mário Sérgio falava. O talento adormecido acordou. Foi justamente do Fabinho e do Tupãzinho. Dois jogadores que se apresentaram muito bem na quinta-feira. Uma jogada fantástica. Agora, o Ivan foi muito inocente. Levar um drible desse naquela hora ali. Agora, eu acho que o Corinthians merece essa vitória por tudo que fez no campeonato. Não pela partida de hoje. Lançamento no campo de ataque para Fabinho. Mário Sérgio. O São Paulo perde esse jogo, sendo o melhor, por um erro terrível do seu técnico. Ele, volto a repetir, ele não pode deixar o Zé Teodoro na reserva. Não pode deixar um jogador com o vai, você, Luiz Sérgio. Vai o Flávio, parte para a grande área, vai para a linha de fundo. Foi travado na bola. Travado na bola. Vamos ver o Corinthians que pode partir para o campo de ataque, puxando o contra-ataque. Um para o Corinthians, zero para o São Paulo. Gol feito pelo jogador. Tupãzinho no lance individual. Inacreditável dentro da grande área. Ele não pode deixar de forma alguma numa decisão o jogador Ricardo Rocha de fora desse time. Ele não pode improvisar o Cafu de lateral direito, sabendo que o Cafu é um jogador de seleção brasileira no meio de campo. E deixar o Zé Teodoro, que é o maior lateral hoje em atividade nesse país. Então, esses erros têm um preço. E o Querê está pagando ele. Vai cobrar a falta para o time do São Paulo. Lateral direito, Cafu. Vamos ver a sobra lá. Só fica o Neto colocado em cima da linha que divide o gramado. A torcida do Corinthians vai ao delírio aqui no Monovir. Bandeirantes, o canal do esporte. Cobrança da NCNB, o sistema ágil e eficiente para garantir agilidade aos seus negócios. Nossa Caixa, nosso banco. E o Livelton, olha o Livelton, fechou na boca do gol sozinho. Dois São Paulinos berraram para fora. Dois São Paulinos dividindo com o Ronaldo. Foram como uma máquina compressora. Olha o escanteio já cobrado. Atenção, olha o perigo na boca do gol. Vamos ficar atentos, vamos ficar atentos que o jogo está rápido. São Paulo Futebol Clube está afim de empatar o jogo. Cobrança para o time do São Paulo. Lançamento do Flávio, lá para a grande área. Bola tocada. Olha o Paulo Sérgio. Vai levando o Corinthians para o campo de ataque. Um para o Corinthians, zero para o São Paulo. Se virar na esquerda, o Tupanzinho está livre, livre. Vamos ver se o Tupan pega. Pegou o Tupan. Daí na boca do gol, o Paulo Sérgio. Tirou ali uma lasquinha da trave, uma lasquinha da trave. Tiro de neta para o São Paulo Futebol Clube. Reveja. Bandeirantes, o canal do esporte. Relógio Soviet. Esta é sua hora. Soviet by Cosmos. 1 a 0 para o Corinthians. Gol de Tupanzinho. Os jogadores estão realmente se desentendendo. Está sangrando ali o jogador do Corinthians ou não? Está o Márcio. Está sangrando. Não pode ficar no gramado sangrando. É uma determinação. Vai ter que sair para estancar o sangue. Ali o Wilson Mano se pega com o Bernardo. O Eliel com o Jacenira. E daqui a pouco o Marcelo Conte, número 16, vai entrar no São Paulo. E no Corinthians, número 13, se preparando. E o Ezequiel, né? Ezequiel do preparo para a entrada do time do Corinthians. Conforme disse o Mário Sérgio, talvez... Tem gente que o Jocinho seja fechado ainda mais. Expulsou. Bernardo e Wilson Mano expulsos. Perfeito, Luciano. Bernardo e Wilson Mano expulsos. E vou dizer uma coisa. Expulsou. Demorou um pouquinho, mas ainda vai salvar o espetáculo. Os dois. Bernardo deixa o campo Wilson Mano também. Ele vai sair perto do Márcio ali, ó. Não, mas impressionante como os dois saíram como amigos. Expulsou os dois, o Mano ficou falando. Está vendo, Negrão? Você fica com esse negócio de empurra para lá, empurra para cá. Nós estamos expulsos, quer dizer, eles saíram sem bronca nenhuma. A briga do Bernardo era com o Márcio dentro de campo, não com o Mano. E no banco, Zé Teodoro do São Paulo se aquecendo. Veja bem. Eu acho que ele ia tirar o Márcio e botar o Ezequiel. Agora muda, hein? A substituição agora muda. Olha o São Paulo, ele vê, Alton. E tem muito jogo pela frente, hein? Zé Teodoro deixou de presente, de presente para o lateral Jacininho. Vai bater para o gol, Jacininho. Ganhou escanteio. Ganha escanteio o time do Corinthians. O Jacininho, ele quer fazer o segundo gol, né? Tinha o Topan ali dentro da grande área. E o Nelsinho virou para o Jacininho, né, Mário? Você tem que marcar. Apoio não é seu forte. Jacininho marca aqui atrás e pronto, chega. Não precisa ter dupla função, né? De jeito nenhum. Já fez demais. Vai ele de novo lá, ó. Olha, Jacininho. Vai passar por ali, Fabinho. Boa bola para o Fabinho. Bateu para o gol, babumba em diagonal. Bandeirantes, o canal do esporte. Casas Bahia. Onde você compra TV Telefunken. 14 polegadas em cores, VHF e UHF. Apenas 45,900. 25 minutos. Faltam apenas 20 minutos para o Corinthians conquistar um título inédito de campeão brasileiro. Olha o São Paulo na boca do gol. Atenção, perigo à esquerda. Vamos ver o Fabinho. Mas é um grande recorde registrado nesse campeonato brasileiro. Depois de uma presença negativa do Brasil numa Copa do Mundo, você tem uma final com mais de 100 mil pessoas. Olha o São Paulo, olha o São Paulo. Não desiste, Antônio. Carlos é um batalhador, viu? Agora o Corinthians, se tiver um pouquinho de velocidade, Tupan, alguém tem que sair com ele. Ele olhou, ninguém estava saindo com ele. Olha o Tupan. Prendeu, prendeu. Isso. Porque o Corinthians pode, num contra-ataque, fazer o segundo e definir. Mesmo. Mesmo. Olha o Tupan. Olha o Tupan. Chega Flávio normal. Chega Flávio normal. Só botou o corpo sem a menor falta. Bom lance do Flávio. É, usou o corpo. Não houve nada, nada. Ele é alto. Falta cometido em cima do ponteiro esquerdo do São Paulo. O tempo vai passando. Trinta e oito. Trinta e oito minutos, trinta segundos. Corinthians perto do título. Antônio Carlos. O clima já é de festa. O jogo para o torcedor acabou. Um a zero, Corinthians. Wilson Mano. Com a faixa de campeão atrás do gol. Pedindo para a torcida comemorar. Ele que foi substituído. Olha, foi expulso, Wilson Mano. E o Corinthians vai ser campeão, seu neto em campo. Bom, vamos ouvir Zico. Ficou bem o título, Zico? Ficou muito bem. O título merecido pelo que o Corinthians fez durante todo esse campeonato. Está de parabéns. Nelsinho, toda essa equipe de trabalho. Hoje foi um jogo típico de decisão. Muita disputa. O time mostrou uma garra incrível. Uma determinação. E mereceu porque num lance de talento, coisa rara que aconteceu nessa partida de hoje, decidiu a partida até o momento. São Paulo ainda procura pelo menos um gol de empate nesse clássico decisivo do brasileiro. Ganhou o Tupan. Tupan estava ali. Não foi o Tupan que ganhou, não. Foi exatamente o Fabinho. Falta em cima dele. Mário Sérgio. Não há visão a não ser pela fé, Luciano. O Corinthians viu através do Nelsinho os defeitos de virtude do São Paulo. E com a fé dos menos dotados, encontrou na humildade o caminho para a vitória. Está de parabéns o Corinthians. Vai terminar no Morumi. 44 minutos. Corinthians campeão brasileiro de futebol. Corinthians buscando um título inédito na sua larga passagem no futebol. Joaneis Soares e a emoção de toda a coletividade corintiana, Joaneis. Esse título começou a ser ganho quando a torcida do Corinthians invadiu o Pacaembu e exigiu a saída do técnico Zé Marinho, que eu gosto e respeito muito, mas que naquele momento não servia. A torcida exigiu, veio o Nelsinho, veio a nova comissão técnica, que acabou com os jogadores ganhando o título. A diferença foi uma só. O Nelsinho disse ao Corinthians, vamos jogar futebol, não vamos dar pontapé. Mas tem toda a bola dividida, tem que ser nossa. E o São Paulo não. O Tele parou a conversa no meio. Vamos jogar, não vamos dar pontapé. Se der deu, se não der, não deu. Essa que foi a grande diferença. A festa é toda a sua, torcedor do Corinthians. Campeão brasileiro de 1990. Finalmente chega o dia para ser comemorado o título de campeão brasileiro. Vamos curtir, vamos curtir. Você tem todo o direito. Campeão pra valer, Corinthians. Essa é toda a sua. Boa noite. Boa noite.